Rivalola nem bem chegou e o médico do Grêmio, João Zanini, botou o jogador para correr. O teste físico desse zagueiro paraguaio de 29 anos surpreendeu os médicos. Rivalola já jogou pela seleção paraguaia e nos últimos 4 anos esteve no Tarreres da Argentina. Hoje o Grêmio volta a jogar pelo Campeonato Gaúcho. Enfrenta o Grêmio Santanense às 5 horas da tarde no Estádio Olímpico. Dinho volta ao meio campo e o zagueiro Chaide substitui Luciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Uma boa oportunidade para o zagueiro Rivalola ter seu primeiro contato com a equipe do Grêmio.